Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Caçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Da Som, desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Ou manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Essa aqui é a realidade de muitos casais Preste atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Mais uma Mais uma pros apaixonados Na de soferinho Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Nunca Se quer procurar, procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Com o olho igual ao meu e a boca sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Nunca Sabe quando a gente terminar um relacionamento Sabe quando a gente terminar um relacionamento Eu senti um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também Também já fiz isso Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Oi, balde Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a reva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Eu tento Mas não Acha alguém Tô nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a reva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a reva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Bora, Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele indicou Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele indicou Que sou eu Eu sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca passou Mais um lá Aquele abraço especial Pra todos os caminhoneiros Que curtem um carinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Por fazer quando você me chamar de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Por foda é quando você me chama de amor Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurada, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurada, não vai ser pendurada Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Bora Cristian Velho, bora Deus e ô Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstro, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro junho Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Vou passar a ser ruim Tudo 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 beira Tudo 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 beira O meu titão a onda beira Tudo 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 beira O meu titão a onda 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 beira Do 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 deira O meu titão ao na beira Do 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 ao deira O meu titão ao na beira Do 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 ao deira O meu titão ao na beira Do 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 deira Na edição O ferim Mais uma pros apaixonados Tá difícil não te ver Aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Eu passarei o dia inteiro De pijama Mas no outro lado da saudade A vida anda Saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela Pensa em uma canção Saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço